Aqui galera, atira no cara aqui, velho! Eu atirei, velho, palma! Acabou a bala! Ele tava parado me vasculhando, tá ligado? Calma, Léo, calma, esse sou eu. Tô aqui comigo! Matei, matei, matei! Tem cara segurando aqui, tem cara comigo aqui, tem cara comigo aqui. Ah, o L2 vai se ferrar, porra, me respeita. Quinze copas, três copas São Paulo, quatro brasileirão, porra. Aí é foda. Ele tá com o carro super, super truck lá, mano, sei lá, eu não sei a porra. Pior que ele vem pegar mesmo o cartão, cara. Esse cara é louco. Ele é louco, mano, ele é psicopata. Ah, não, não, que vocês vão deixar ele ir embora. Céu em alta velocidade, carro em fuga. E barragens com o comandante Abilson, pois não, comandante Abilson. Datena, imaginais armados. Vai, Danilo, fuga! Vem, vem, vem aqui, cadê o Pernambuja? Estão armados, estou em troca de tiros. Agora, a via, quase perdeu. Claro, homens armados, perseguição na mão afunda, Datena. Vai bater no ônibus. Datena, bateu, bateu. Polícia tá chegando. Pega o cara. Amigão, o dia que você fugir de nós, te tomar no cu, porra. Eu só quero achar a porra do bichinho que faz o cogumelo crescer. Ei, senhora, você faz o cogumelo crescer, mano? Você conhece Gol de Pau? Conhece, mano, Gol de Pau? É, o Gol de Pau, mano. Pega meu cartão, algum de vocês, Cleitinho. Já peguei, já peguei. Pegou? Boa. Vai, vai, atira, atira. Nossa, cara, o desespero aquela hora, Cleitinho, é que ele tava vasculhando, ele tava literalmente parado, cara. Por isso que eu falei, atira. E faz assim? Eu tava parado, cara. Não, assim. É o mesmo, é o mesmo. Meu, amiga, aí deu mole. Eu vou ir pra caralho, que porra é essa, velho? Eu vou ir pra caralho, essa porra. Ali embaixo, ó. Me deitei um. Na vida. Caralho, Diego, mandou um árabe do nada, mano. Granada. Caralho, dentro da porra, mano. Caralho, dentro da porra? Toma, trouxa. Enfim, rapaziada, amanhã a gente tá de volta, amanhã eu vou jogar mais do Ni no Kuni. Jogar pra caralho, tô gostando muito do game. E depois eu jogo um fortizão com a galera aí, tá muito engraçado, muito divertido. Demorou, ó. Rapaziada, boa noite pra vocês, velho. Até amanhã. Fui.